Sem receber salário, décimo, férias, no dia 3, termina o contrato e nada de dinheiro. Não chega secretário, não chega ninguém do governo, não chega o governo, não chega ninguém. Para dar, pelo menos, uma solução, dizer, eu vou lhe pagar daqui a 15 dias, é terceirizada, ao governo do estado. Matadouro, 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 Matadouro Regional. E no dia 3, termina o contrato, já tem seis meses atrasado, sem pagar essa empresa e a empresa não repassou o dinheiro para a gente. E também não tem condições de passar o dinheiro para a gente, como, sem receber? Sabe quem aguenta isso, meu amigo? É a cobra suculiquinha em Guarumbuí, faz seis meses. Aí quem aguenta. Equipe Bate é o nome da empresa, né? É, da empresa. Esse é o nome da empresa, né? Alô, vira para cá, irmão. Márcio, 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 o nome da empresa é a equipe Bate. 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 E aí